Então, desejando para todos também um bom ano de 2014, que seja repleto de coisas muitíssimo boas. E para todos cantarmos, de fato, canção, boa nova. Boas novas para todos e muitos beijos e fados, sempre. Uma bombada com a balança da mudança, está a coitada triste e prisioneira, ansiosa de brilhar-se ao caminho e trazer-nos um rampinho de oliveira. E com ela, boa nova, nos traz uma troca anunciada de nós. Boa, boa, mas a graça, boa nova, a senhora nos traz a dor de sonho, A dor de sonho, a nova, a senhora nos traz a vencer a mais finca troca de indivíduo amor. Mararara 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 A prova do Ceará Cross Doutor, o bom avanço, a casa boa nova Na sua estraça, desistiu o meu amor Doutor, a nova nova que passa em pé Com mais linda prova do divino amor Doutor, o bom avanço, a graça boa nova Na sua estraça, desistiu o meu amor Doutor, a nova nova que passa em pé Com mais linda prova do divino amor